O que o Tarzan tem a ver com inovação? Imagine o Tarzan na selva se jogando de cipó em cipó, com muita coragem, ousadia e velocidade. Uma sincronia total. Quando ele solta um cipó, ele agarra outro. Assim como o Tarzan, no mundo dos negócios, algumas empresas conseguem ganhar uma velocidade momentânea e dominar diversos mercados, um após o outro. E cada um desses mercados possui características demográficas e emocionais dos seus consumidores completamente diferentes. É como se cada mercado fosse um cipó diferente em árvores diferentes. No livro Atravessando o Abismo, o autor Jeffrey Moore usa essa analogia para explicar que nós, empreendedores, precisamos entender cada cipó, ou seja, cada tipo de mercado, antes de sair pulando de árvore em árvore. Empresas que se tornam líderes de mercado são craques em dominar a arte de pular de cipó em cipó. Ou seja, elas sabem como dominar cada tipo de mercado. É como eu já falei aqui, os consumidores não são todos iguais. E o livro do Jeffrey Moore traça cinco perfis de consumidores. O primeiro perfil são os chamados inovadores. Eles são fanáticos por novas tecnologias. É o tipo de pessoa que não se importa se o produto ainda não está perfeito. O que eles querem é ser os primeiros a adotar e explorar uma nova tecnologia, simplesmente pelo interesse na tecnologia em si, e muitas vezes procuram por ela antes mesmo da empresa ter feito uma grande ação de marketing. O segundo perfil são os early adopters, ou adeptos iniciais. Eles querem estar entre os primeiros a adotar uma nova tecnologia, mas na verdade estão mais interessados nos benefícios que essa tecnologia pode trazer em suas vidas. Esse grupo é importante porque são eles que divulgam os benefícios de um determinado produto ou serviço para as outras pessoas, através do famoso boca a boca, e também através das redes sociais. O terceiro perfil é o chamado de early majority, ou maioria inicial. Diferente dos dois primeiros, os consumidores, que se encaixam nesse perfil, não são entusiastas por tecnologias, mas entendem sua necessidade. Para adquirirem um produto ou serviço, eles necessitam provas. Eles sabem que muitas das novas tecnologias acabam sendo apenas uma moda passageira, Por isso, eles têm o hábito de esperar outras pessoas testarem e validarem o produto antes de abrir a carteira e comprar. O penúltimo perfil leva o nome de late majority, ou maioria tardia. São mais conservadores e não estão buscando novas tecnologias. Geralmente acabam adotando algo apenas quando a maioria das pessoas que fazem parte do seu convívio já adotou. O quinto e último grupo são os laggards, ou os retardatários. Eles não querem saber e muitas vezes nem confiam em novas tecnologias. Praticamente só as utilizam como uma última opção, seja por motivos pessoais ou econômicos. Toda inovação disruptiva precisa ser levada de cipó em cipó. Mas existe um deles, entre os early adopters e os early majority, onde o salto deve ser maior. Então, como é que uma empresa faz para dar esse salto maior e entrar no mercado do mainstream? De acordo com o autor, existem dois pontos principais. O primeiro é focar e atacar um nicho específico no mercado que você quer entrar. O segundo, dominar esse nicho completamente o mais rápido possível, tirando os competidores de lá. Só depois disso é que a empresa vai conseguir entrar e dominar os grandes mercados. Caso contrário, se você tentar dominar todo o mercado logo de cara, provavelmente os recursos não serão suficientes e irão acabar bem antes disso acontecer. E sua empresa corre o sério risco de perder a guerra em pouco tempo. Ao escolher o nicho, não se preocupe com a quantidade de pessoas que está nele, mas sim com a intensidade da dor que elas sentem e a plena certeza de que o seu produto realmente resolva esse problema de uma forma urgente. Foque em seu nicho e entregue a esse nicho a solução completa para o seu problema. E só então depois você começa a expandir o seu negócio. Lembre-se que se o Tarzan perder o impulso, ele vai acabar ficando parado e pendurado em seu cipó, que não vai sair do lugar sozinho, enquanto os animais da selva aguardam pacientemente a sua queda. E você não vai querer que o seu negócio seja como o Tarzan parado no cipó, com aquela cara de bobo, porque não tem mais impulso para alcançar a próxima árvore, certo? Quer conhecer mais sobre esse e outros livros sobre inovação? Então visite resumocast.com.br barra inovacal. Lá também você pode entrar em grupos do WhatsApp e do Telegram para falar com outros ouvintes do ResumoCast sobre inovação. Estalo ResumoCast. Grandes ideias em pouco tempo, com a qualidade de quem mais entende de livros de negócios no Brasil. Legenda Adriana Zanotto